Previsões. De maio de 2019 de Juscelino Luz. Lembramos a todos que presságios ou premonições não são predestinação, tudo irá acontecer se nada mudar num futuro próximo. Juscelino Luz 50 anos de envio de cartas para todas localidades do planeta. Energias negativas já são existentes no universo, apenas estamos tentando transformá-las. Dados de 1969 até 2019, relativos às cartas enviadas na faixa pesquisadas num total de 100% nos arquivos. Há proporções consideráveis de 60% delas, que se tornaram realidade. Águas de Lindóia, 29 de abril de 2019. Ouça a seguir os presságios de Juscelino Luz. Maio de Barra 2019. 1. Eleições da Argentina nem Macri, e nem Cristina Kirchner. Conseguirão se eleger? Cristina Kirchner, vai usar a tântica de lançar um livro antes das eleições falando mal de Macri. No entanto, imagine só se Macri lançar outro livro. Falando de Cristina Kirchner, desde a morte de Nestor, vai dar o que falar na Argentina. São coisas da política mundial. Infelizmente, para o povo argentino, nenhum dos dois poderá resolver o problema do país, que poderá entrar em um caos absoluto. Se não surgir um outro candidato lá, Cristina Kirchner, que ainda é bem popular na Argentina, por enquanto, até a população seguidores dela abrirem os olhos, que não falta muito, vai sair com tudo contra Macri. Televisões, ataques, livro, para detonar sua pouca popularidade atual, o pesadelo do povo será depois. Se eleita, for. Hoje Kirchner envolvida em um dos maiores escândalos da Argentina, conseguindo dar volta por cima através de seu poder conquistado de anteanos naquele país. Nada pessoal. 2. Chuvas fortes, enchentes, desabamentos, e também casos de gripe H1N1 atingirá, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Fortaleza, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, e poderão ocorrer epidemias e mortes de inocentes. 3. Enchentes atingem Sri Lanka, causando transtornos para pessoas de lá, também novos ataques no país poderá vitimar muitas pessoas. 4. Terremotos de grande poder abala Taiwan, de 7,0 na escala Richter, e uma a outro forte na China. 5. No Vietnão e nas Filipinas, tempestades fortes, enchentes, desmoronamentos pode causar vítimas. 6. Crescimento do desemprego Muitos países europeus, a crise atinge alguns setores bancários, de comunicação e indústrias, e haveremos de ter manifestações na França, Espanha, Grécia e em alguns outros países. 7. A violência nas Filipinas e crise poderá aumentar ataques contra fiéis e prédios públicos. 8. 1. Onda de calor, a trazer graves problemas em alguns países. 8. Tailândia, Índia, Laos, Coréia do Sul, Japão, China, Filipinas, Paquistão, Afeganistão, Laos, Sri Lanka, Indonésia, Malásia, em alguma partes da Ásia enfrentará um grande problema com chuvas e enchentes. 9. Centenas de vítimas. 9. Terremoto no Peru, de 7,0 atinge área central e barra ou nas proximidades. 10. Ataque terrorista no Paquistão mata mais de 30 pessoas inocentes. E ataque a um prédio e num local público pode causar muitas vítimas no país. 11. Onda de ciclones atinge a Nova Zelândia e a Austrália mata dezenas e o calor traz sérios problemas e falta de água é um grande problema. E um terremoto de 6,0 atinge o Shrishush. 12. Terremoto no Chile, de 6,0, podendo causar vítimas. 13. Explosão de mina de carvão mata 20, na Ucrania. 14. Terremoto no México, de 6,0, poderá causar medo e pânico e vítimas. 15. Ataque em sinagoga a nós. Estados Unidos poderá ferir muitas pessoas. E Roma abrirá fogo em escola podendo vitimar muitas pessoas. 16. Terremoto de 7,0, em Fiji. E ventos fortes e chuvas atingem a região. 17. Cresce o número de manifestações no Brasil devido a problemas econômicos, desemprego e contrapolíticos envolvidos em escandalos. E contra decisões de tribunais. 18. Terremoto de 7,0, na Indonésia. 7,0. Sumatra pode trazer muitas vítimas. 19. Terremoto de 7,0, graus na escala Richter. 20. Chuvas fortes e enchentes. Calor atingem a parte central do Japão e Coreia do Sul. 21. Manifestações no dia 1 de maio em todo o mundo, em reclamações da falta de emprego. 20. Haveremos de ter vários manifestos no mundo, e em alguns lugares ataques com mortes. 22. Terremoto de 6,0 atinge Alasca e causar medo. 23. Tornados podem atingir os Estados Unidos, causando destruição e muitas vítimas no país. 24. Em outras regiões chuva com ventos fortes, enchentes, em uma região da Califórnia. Surgem focos de incêndio. 24. Enchentes atinge Nordeste trazendo problemas graves, como Pernambuco, Bahia, Ceará, e Alagoas, também. Maranhão, e no norte do país. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 25. Fortes ventos, tempestades podem atingir Taivã, Formosa, Macau, Hong Kong, e causar muitos danos e possíveis mortes. E em Taivã uma explosão pode vitimar muitas pessoas. Hong Kong, grandes manifestações espalham pelo país. 26. Fortes chuvas atingem o leste do Canadá, provocando grandes problemas, inundações. 27. Noruega, Suécia, e Dinamarca, serão castigadas pelas chuvas fortes na causa ou enchentes, podendo ter vítimas fatais e problemas em algumas regiões nesses países. E em alguns locais, podem enrolar pedras grandes na estrada ou vilarejos causando destruição e possíveis mortes naqueles países. 28. Nas Ilhas Canárias um terremoto de 6, 0 na escala Richter. E também tempestades e calor, com queimadas fazem muitas vítimas. 29. Um terremoto de 6, 0 na escala Richter atinge a Guatemala. 30. Atentado na Espanha, e na Alemanha poderá matar pessoas inocentes. E há planos de ataques em outras localidades da Europa. 31. Atentado na Nigéria mata mais de 25 pessoas e fere mais de 100 pessoas inocentes. 32. Protestos na Espanha, e um atentado contra a vida de político lá. 33. Novos conflitos em Turquia mata várias pessoas e fere mais de 20 inocentes. 34. Terremoto de 6, 0 na escala Richter atinge, Tibete. 35. Laça, podendo assustar muitos. Ventos fortes, chuvas fortes, enchentes podem atingir algumas regiões. 35. Terremoto de 7, 0 poderá atingir Nepal, e vitimar muitas pessoas. 36. Tailândia um ataque contra a igreja e outra contra a mosteiro faz muitas vítimas no local próximo à capital. E ataques simultâneos em algumas localidades, podem fazer vítimas no país. 37. No Paraguai, o frio, queda de temperatura, chuvas fortes fazem muitas vítimas no país. Grande ataque próximo a Zuncion poderá matar muitas pessoas. 38. Terremoto de 6, 0 na escala Richter atinge, Haiti. Existem vítimas. 39. Grandes enchentes atingem Laos, Índia, e um vendaval vai destelhar alguns lugares próximo da capital. No mesmo tempo, o calor em algumas regiões fazem vítimas. 40. Donald Trump não terá mais chances de se reeleger, mesmo que consiga ser escolhido para disputar, e quem ganhará as eleições será um democrata, dependendo da escolha, o mês onde Donald Trump terá que enfrentar muitos desafios para reverter sua imagem perante ao público americano, haveremos de ter várias tentativas de impeachment que vem ganhando força contra ele. 41. Calor forte, fortes chuvas, enchentes em Jakarta, Indonésia. Poderá causar vítimas e problemas ao país. Uma possível sequestro ou até queda de avião. 42. Terremoto de 6, 0 atinge a Itália e pode fazer vítimas. E em algumas regiões serão castigadas pelas chuvas. 43. Forças unidas dentro do Rio de Janeiro, na ordem do mês preparam esquemas e notícias para derrubar o atual prefeito Marcelo Crivella, com notícias desairosas e propagandas, para dar impulso público ao impeachment movido contra ele. 44. Terremoto de 7, 0 atinge Panamã, podendo causar danos e vítimas no país. 45. Ciclone atinge Filipinas e, também em Madagascar, e poderá provocar, mas podendo causar muitas mortos e causar desabrigados. 46. Terremoto de 6, 0 na escala Richter atinge Porto Rico próximo à capital. 47. Forte ciclone se aproxima da Jamaica, no Equador e Honduras, enchentes em algumas regiões. 48. Tufão atinge a China, deixando centenas de mortes e milhares de desabrigados, sul da China, e possível terremoto próximo de Sichuan pode fazer vítimas. 49. Atirador mata pelo menos 10 pessoas na Inglaterra. Intensifica protestos com grandes problemas no Brexit. 50. Atentado no Egito mata pelo menos 6 pessoas, e fere dezenas de pessoas e ataques no aeroporto. 51. Uma possível erupção de um vulcão à Indonésia, e um outro no Japão, assusta moradores na região. 52. Vulcão dá grandes sinais. Chilán, no Chile, e outro também poderá liberar fumaças e perigo para a região. 53. Atentado na Rússia. Mata pelo menos 20 pessoas inocentes, e bombas explodem em um ponto movimentado do país, e terremoto de 6,0. Assusta local popularmente movimentado. 54. Fortes chuvas com ventos na Alemanha, Áustria e Suíça. Causam danos nesses países, e um possível atentado em lugar público poderá vitimar muitas pessoas. Possível choque entre dois trens. 55. Na Espanha e em Portugal, o clima seco inicia a temporada de perigo, com o início de queimadas em Portugal, e Espanha, e depois chuvas torrenciais atingem algumas cidades causando destruição e enchentes. 56. Milhares de residências, prédios, no Brasil correm risco de desabar por motivos de sofridos pelo mau uso de material, construções, má administração, sem muita fiscalização em várias localizações de risco no país. 57. Hidroelétrica no Equador continua tendo graves problemas na estrutura podendo ceder a qualquer momento, pondo em risco parte da população local e problemas estruturais grave. 58. Risco alto de barragens no Brasil, pode ainda vitimar muitas pessoas inocentes e por falta de fiscalização, falta aplicação de lei correta, e possíveis acordos de gavetas entre empresas e poderes fiscalizadores. 59. No Amazonas, Brasil, mais 4% de devastação marcará o mês de abril, e maio 5, 5% com falta de fiscalização e leis que protejam o povo e o pulmão do planeta. 60. Aquecimento global chegará a níveis muito elevados de 01 de abril a 31 de dezembro de 2019, não podendo esperar, para tomar medidas emergenciais na prática, para a solução futura do planeta e daqueles que habitam, pois, estaremos no alerta vermelho no final de 2020. 61. Há planos de crime contra a vida de político e outras autoridades do cenário brasileiro, pessoas bem conhecidas. 62. Grande risco de acidente com o famoso, a, no campo artístico, música, poderá causar tristeza no Brasil. 62. Nosso canal no YouTube e em seguida clique em inscrever-se. 63. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.